O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, na pista da Raquete, localizada no bairro Santo Inês, zona leste de Manaus. Segundo moradores, esse caminhão sofreu pane mecânica e desceu desgovernado nessa ladeira. O motorista, identificado como Elison Menezes, de 26 anos, perdeu o controle e colidiu no muro dessa casa. Segundo moradores, esse já é o oitavo acidente neste cruzamento só neste ano. No caminhão, indignada, a população colocou barreiras improvisadas para protestar e chamar a atenção das autoridades. Nós somos pais e mãos de família, já tem não sei quantas vítimas, oito vítimas no acidente passado, oito, nada foi feito. Olha, nós já mandamos o ofício para Manaus trans, já mandamos para a prefeitura, para o governo, para eles fazerem uma rua lá fora, paralela ali, dá para isso fazer. No caminhão estavam três funcionários dessa empresa. Dois homens ficaram presos nas ferragens, já o terceiro teve ferimentos leves e passa bem. Eles foram atendidos pela equipe do Corpo de Bombeiros e por agentes do SAMU. Com os constantes acidentes neste cruzamento, o dono dessa casa construiu, na semana passada, barreiras de contenção para evitar que o imóvel fosse atingido por novas colisões. É que há apenas duas semanas, outro caminhão colidiu no mesmo lugar e toda a obra teve que ser refeita. Não tem um mês que houve um acidente muito grave também aqui, por pouco não houve vítima fatal. Bateu duas casas aqui, o mercadinho do rapaz aqui. Então é isso que nós estamos pedindo da prefeitura, das autoridades, que venham tomar uma providência para essa descida aqui. Eles estavam bem revoltados, como vocês podem ver, eles bloquearam a via. E nós explicamos a eles que nós entendemos o pleito deles aqui, mas também há o direito dos cidadãos de ir e vir. E já conseguimos fazê-los entenderem, já chamaram a atenção para o problema deles. Com o protesto, o trânsito no local ficou congestionado e os motoristas reclamaram. Agentes da Manaus Trans tentavam amenizar a situação. Legenda Adriana Zanotto